Galera, deu mal, deu ruim aí no último jogo aí contra o Borussia Dortmund, tomamos 2x0, perdemos, e eu acho que agora tá na hora de dar uma peladinha, né? Peladinha não, né? Fazer o que é certo, né? O time tá mal? Vamos contratar. Vamos ver aí quem que a gente pode trazer? Eu tava na meta de trazer o Ronaldo. Vamos ver como é que tá o Ronaldo aqui. O Ronaldo tá na Inter. Ele tá na Inter. A Inter tá onde? Aqui. Tá aqui. Aqui tá o Ronaldo, gente. Ele é bom, hein? E é ele mesmo. Não vai ter muito jeito não, vai ter muito o que fazer não. Trazer o Ronaldo no lugar do match, ou do Walker. Do match, né? E é isso. Contratei um, sobre o 14 de dinheiro. Vamos ver com que número o Ronaldo colocar nove. É isso mesmo. Não tem o que fazer não. Vamos lá. O próximo jogo é contra quem? Vamos enfrentar o Leeds. Aí, acho que tá mais tranquilo. Tá pra vencer. Vencer o Leeds. Pra cima, jogar, ganhar. Vamos ver. Informação. Só vou mudar, colocar o Ronaldo pro lugar do Alfredo. Só que se eu for passo aqui já, já tá, né? Tô com o Ronaldo aqui. Não vou mexer na formação ainda, mas logo, logo, já tem que mexer. E bora. Bora pro play. Galera, curte, compartilha, comente, se inscreva no canal. Tamo junto. Bora pro play. Ideias, galera. Tem muito compartilhado, todo mundo se divertir aqui. E interagir com o conjunto do play. Sim, tá. Ah, vira aparecendo o Ronaldo ali. Já tá ficando o Ronaldo. Tá ficando o Ronaldo aqui, ó. É embaçado, ó. Uuuu. Agora sim, hein? Tô vendo vantagem. Ronaldão na massa aí, ó. Achei na camisa do do Vasco da grama, ó. Funda aí, ó. O Ronaldo faz novo, velho. Acho que não pode ficar tomando novo. Hum, alto, senhor. É, lá. Eu vou contra o xinho lá. Eu vou contra lá, esbarro nele logo, logo. Hum. Tá ficando emocionado? Vai pegar, bater? Acho que não. É isso aí, que eu particularamente. Ai, vamos pro Ronaldo. Mix. Mix, Mix, Mix. Quebrou. Quebrou, quebrou. Quebrou, quebrou. Hum. Kera? 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 Iguduka? Tch. Hum. Webrou. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Não pode muito Então, agora não, galera. Estrela do Ronaldo, ele perdeu? Não, tem que ganhar, pô. Uma vaciada aqui, né? Rapaz, os caras tem o Duca, tem o Keylor. Keylor jogou... É australiano, os dois. Keylor jogou no Liverpool. Campeão da Champions League em 2005. Aquela tribo final lá. O Milan disputou um jogo contra o São Paulo. Sim, na trave! Caramba, o nosso que está vindo de fora, hein? E aí ele... Belo... É um atacante, pô. O Duca também. É um dos melhores atacantes da época da Austrália e tal. Lá no Leeds mesmo. Se eu lembro. Não tinha... Não era tão midiático quanto o Keylor. O Keylor estava no Liverpool, não tinha mais... E aí... Competições... Socorro! Tem nação do golaço. Goal! Olha essa estreia do Seguro. É marcador. Goal! É um time de patrocinado. Isso é, gente. O golaço de fora da área, cara. Olha o Ronaldo, cara. Olha o Ronaldo, meu amigo. O que, cara? O que é o que? O cara desse no seu time. Olha o Mix. Olha o Ronaldo. Olha o que lindo, cara. Olha. Isso é pra causar inveja em todo mundo. Não. É o Ronaldo. Desculpa, Roque. Mas o momento é dele. O momento é desse cara aqui. O Ronaldo. 1 a 0. Bora. 1 a 0. Minimo já. A torcida já tava fazendo protesto lá na porta de São Navarro, lá na Colina. Agora eu acho que já... Agora eu acho que já foi o que é esse que... O que é o Carlos Camaro? O que é o Carlos Camaro? O que é o Carlos Camaro? Acho que o time tá com conexões de nos vencer as próximas partidas fora de casa. E agora tá aí. A recuperação é para o Trobins. A 0. Claro. Com esse jogo, um a 0. Tem todo de cunha. Calma, já tá com uma bolaematada. não se esqueçamos disso não tem o final do meu time vai começar qualquer coisa pra gente prosperar na vida você tem que afastar a bola ganhando não tá nada você tá na bancada dessa bom, mas eu lembro até que em 2006 na Alemanha o grupo do Brasil tinha a Austrália antes de falar e aí os caras falavam que o principal o jogador da Austrália não era nem o tiqueiro na época ainda lógico que ele tava entre os principais mas não era o principal o principal era o Carroll não sei se o jogador chegou a jogar participar naquela capa a Austrália passou contra o Brasil você tem ideia né tinha Croácia Brasil, Croácia Austrália e Japão passou o Brasil e a Austrália a Ronaldo falou de gol a Ronaldo e aí o saldo e aí o saldo ajudou a passar o Japão e aí o pênalti e aí o pênalti não vai ver o pênalti não vai ver o pênalti o Itália sabe os campeãs porque aí teve uma tabela fácil um pênalti a Austrália a Ucrânia aí vim para a seleção forte mesmo na Semi contra a Alemanha e a final contra a França claro as semifinais a final foi tudo demais até chegar lá contra as seleções menos tradicionais vamos lá finalzinho do primeiro tempo com a zero do final do fenômeno a gente tira assim faz e aí deu certo e aí deu certo e aí a marcação fraca é essa vamos lá velho de animar né mas aí passa que o cara dá também meu Deus não precisa nem passar acho que pode passar assim 1x1 final de primeiro tempo acabou primeiro tempo 1x1 tem gol os caras empatam no finalzinho pegam o melhor pegam o melhor todas as finalizações aí para sair com o resultado positivo e aí e aí o espaço também cada passo errado aqui ó e aí 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 fora de casa o índice, outra cena na Inglaterra, não lembro o nome desse tag do Knicks, mas é lá. Abaldo não. Boa! Pela jogada, tadinha de fundo, Bussodo, cara! Quem fez o gol? Quem fez o gol? Ele, sempre ele! Ronaldo! Pela jogada, tem um toque do chute, mas não deu. Dessa vez não deu pra você, goleirão. Aqui é Ronaldo. 2 a 1. Novamente na frente, manter a calma. Abre vantagem, tem que abrir vantagem. Temos que deixar o adversário, buscar para o adversário marcar um gol. Pelo aqui, gostar do jogo e ainda sempre empate, seu passe. A caixa, né? O jogada, o jogada, sempre subiu, cara. Que difícil, galera. É, ela recuperou. É, ela. É, ela é lateral, né? Ela é lateral, né? Então, não tem um tiro de braço de cara, né? É isso aí. Eu não sei o que a gente vai fazer, nem que eu tô ali pra correr o ataque, mas olha o passo que o cara dá também, o que eu queria. Nunca sair pra lateral, pega a pele, não é pra desistir do meu sinal, meu. Ó. Tem que acertar esse espaço aí, meu. Tota. 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 Tota, hein? Tota, tota. Tota, hein? Tota, hein? Ele secreta, o cara que você tá trazendo do laço, hein? Tota, não tem que fazer. Tota. 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 Ele deu um carrinho ali, putz. Abre do de paz ao meio. Nossa não acreditei, cara. Não imaginei na verdade. O que é isso? a gente é isso aí 3 a 1 agora aqui tá consolidado galera perder é só o saldo né que a gente pode você que aumente ou diminui né se os caras estão fazendo o final aí a gente aumente e tal mas a vitória é nossa isso aí é certeza daquele jeito é muito bagulho o que a gente vai o o o o o o o o Eu vou dar aquela espanada, hein? Estou futebol, hein? Head-down! Vai! Vai 4x1, velho! Vai fazer 4x1! Vamos ver se vai! Gol gol! Gol olímpico! Gol! Vocês viram comigo, galera? Que que é isso, cara? Olha o gol! Que gol lindo! Opa! Opa! Foi gol, hein? Sei não, hein? A marca me ajudou aqui nessa aqui, hein? Rapaz, olha! Olha, mole, estou indo atrás! Fora aí! Gol! 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 Olha! Uma das coisas estão indo bem, amigão! Uma das coisas estão indo bem, amigão! Olha só o que acontece! Até isso acontece, cara! Gol! Vou ouvir! 4x1, ó! Muito saldo aí pra mais um! Então tá indo a 7! 7 de janeiros! 7 não! 8 de janeiros, né? 8 de janeiros! Mais 14! 22! Tá mais um jogador, hein? Será? Murei! 4x1! Ronaldo Ronaldo! Valterden! Esse gol em pé, cara! Foi magnífico! Olha! 21! Foi 7! Solto foi 3! Voltamos à vinte liderança! Dortmund! Incrivamente, né? Na liderança! E a gente tá na vinte liderança com 7 pontos! Beleza! É... Vamos ver o próximo adversário! O próximo adversário contra a Fiorentina! Já vou salvar aqui! Pra gente, né? Galera! É isso! O jogo de hoje foi esse! Espero que vocês tenham gostado! Espero que o áudio tenha melhorado também! Eu fiz um esforço aí pra dar uma melhoria nesse áudio aí! E... E é isso, galera! Tamo junto! É nóis! Valeu aí! Pra tá comigo aí! Valeu por tá acompanhando o canal! Tá assistindo! Compartilha! Deixe seu like! Se inscreva no canal! Comente! E é nóis! Bora pro play! Tni! Tni!